Galera, hoje os servidores do FIFA 17 foram oficialmente desligados. Já não recebe atualizações faz tempo e também agora não dá mais pra jogar online. Não tem jeito, literalmente o game acabou. O que fez muitos fãs ficarem tristes e se perguntarem, será que não foi o melhor FIFA de todos os tempos? Se foi o melhor, não sei, mas que tava no top 5, com certeza tava. Muita gente hoje em dia reclama do PSG no FIFA 23, mas não tem noção do que era o Barcelona no FIFA 17. Na verdade, nem eu tinha essa noção, meu amigo. Olha esse trio de ataque, todo mundo de 90 pra cima. Não é nem de 90, é de 93 pra cima. Pelo menos no FIFA 23 o PSG só tem ataque. Nesse caso aqui, o Barcelona tinha um time inteiro. Se liga só no elenco do Manchester City, tava começando a ter uma estrutura boa. Não tinha nenhum jogador 90, mas tinha De Bruyne em 88 e Alguero em 89. O Bayern de Munique é inacreditável. Desde o FIFA 2012, os caras tem um time apelão. O meu top 3 fica nessa ordem. FIFA 13, FIFA 14, que teve as melhores músicas em primeiro FIFA 15.